Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. 20 milhões de brasileiros nunca tiveram acesso ao dentista. O número de acidentes com moto aumentou mais de mil por cento nos últimos 12 anos. O descarte regular de lixo gera problemas ambientais. Belém tem ação de combate à obesidade. Os itens de segurança dos brinquedos, a festividade de Nossa Senhora Aparecida em Belém. Hoje é quarta-feira, 12 de outubro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. Uma pesquisa do Conselho Federal de Odontologia mostrou que 20 milhões de brasileiros nunca tiveram acesso ao dentista. Manter a saúde bucal garante qualidade de vida e evita complicações de doenças crônicas. Os corredores lotados mostram que a população procura os serviços de saúde. Porém, desconhece que as unidades básicas oferecem tratamento odontológico. No Centro Saúde Escola do Marco, os dentistas lidam com essa realidade. Ainda existe aquela cultura de que o serviço odontológico é um serviço muito caro. Realmente, de certa forma, não deixa de ser, porque é um serviço que demanda muito material específico, que demanda equipamentos específicos. Enfim, tem toda uma especificidade dentro desse atendimento que o torna um pouco mais caro. Entretanto, ele é disponibilizado pelo serviço público. Dentro de todas as hierarquias do SUS, a odontologia está presente. Desde o PSF, desde a Estratégia de Saúde da Família, até as atenções especializadas com os Centros de Especialidades Odontológicas. A prevenção é o melhor tratamento odontológico. Todavia, 46% dos brasileiros consideram difícil acesso ao dentista, segundo o Conselho Federal de Odontologia. Dona Cleusa confirma essa teoria. A gente vai atrás, nunca tem ficha, às vezes só é três fichas, tem que ficar de madrugada. E está muito difícil para a gente sair de casa, três horas, quatro horas da manhã. A maioria da população só busca o dentista em caso de dor, quando a situação já está agravada. Dados do Conselho Federal de Odontologia de 2014 mostram que 20 milhões de brasileiros nunca tiveram acesso ao dentista. 20% deles não procuram o serviço por falta de dinheiro. E 70% sequer sabem que o serviço odontológico é ofertado na rede pública de saúde. Quando buscam o serviço odontológico, um terço nem conclui o tratamento por problemas de agendamento. Existem as falhas próprias do sistema, que a gente sabe que alguns postos de saúde não conseguem manter uma regularidade nesse serviço. E isso também desestimula o paciente, porque ele vai procurar o atendimento. E aí ele se depara com a odontologia fechada, não tem material, o equipamento está quebrado. E aí às vezes isso demora muito para ser providenciado e ele acaba deixando para lá. Principalmente se ele não estiver sentindo dor. A falta de frequência ao dentista acarreta diversas doenças. Há cinco anos, Dona Antônia não vinha ao consultório dentário e já perdeu parte da dentição inferior. Eu tinha que ter vindo antes, né? Um dentista, que eu relaxei um pouquinho, né? E agora, depois que a senhora fez o tratamento, que já está melhor, a senhora já vai começar a vir melhor? Com certeza. Há casos em que a ida ao dentista é extremamente necessária para evitar problemas maiores. São problemas que se você vai com uma regularidade ao dentista, você vai ter uma gengivite para tratar, que é uma coisa simples de ser tratada, que só com o tratamento preventivo a gente consegue resolver. E que se você não trata naquele estágio, vai evoluir para uma doença periodontal, que aí já vai ter perda óssea, já vai ter amolecimento dos dentes. Como é muito comum em pacientes de meia idade ou pacientes idosos, principalmente os fumantes, ou pacientes com algumas debilidades de saúde, como diabetes, que também aumenta a probabilidade desse tipo de doença, para chegar aqui com os dentes amolecidos. Essas pessoas que não têm acesso ao serviço particular de saúde, elas precisam entender que cada unidade de saúde, ela oferece esse tratamento odontológico para que ela possa fazer essa prevenção. E essa prevenção, ela inicia o quê? Desde cedo? Na verdade, a prevenção, os níveis de prevenção hoje em dia, eles já estão começando com as gestantes. A gente já faz a parte preventiva com essa gestante para que ela já saiba como tratar preventivamente do seu bebezinho. De 193 pacientes diabéticos em tratamento na unidade do Marco, apenas 39 frequentam o dentista. No grupo de risco, porque é hipertensa, Dona Cleusa espera manter a regularidade no tratamento. Como eu sou daqui do posto, eu vou tentar ficar vindo todo o tempo, não faltar as consultas. Que é para prevenir? Exatamente. Porque o dente da gente é um cartão postal, né? E agora nós vamos falar de trânsito. A partir de um levantamento realizado pelo Departamento de Trânsito do Pará, foi registrado que o número de acidentes com moto aumentou mais de 1.000% nos últimos 12 anos. Uma das causas é o aumento na frota desses veículos. Segundo o DETRAN, só no ano de 2015, em todo o estado do Pará, foram 29.784 casos de acidentes de trânsito envolvendo motociclistas, resultando em 627 mortes e 9.908 feridos. Já na capital paraense, foram registradas 29 mortes com 1.909 feridos. Com relação ao número de atendimento às vítimas destes acidentes, o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, referência em acidentes de trânsito, divulgou que foram 3.315 atendimentos no mesmo período. E até o mês passado, foram 1.671 atendimentos realizados no hospital pelo mesmo motivo. Segundo o DETRAN, do total de veículos que circulam no estado do Pará, 49% é de motocicleta. Para o órgão, a grande preocupação é a intensa movimentação, com tráfego simultâneo de pedestres, ciclistas, motociclistas e veículos de pequeno e grande porte, nos principais corredores da cidade, como as avenidas Almirante Barroso, Pedro Álvares Cabral, Pedro Miranda, entre outras. E vamos voltar a falar sobre saúde. A doença de Chagas ainda assusta os paraenses. E de acordo com a CESPA, o estado é responsável por 75% dos casos registrados em todo o Brasil. Para profissionais da área da saúde, a falta de higiene no manuseio de alimentos é o que eleva os números. E para conscientizar a população, principalmente as crianças, sobre a importância da higiene, um aluno de medicina teve uma iniciativa divertida. Quem mostra a iniciativa é Caroline Guimarães. Uma doença grave que só neste ano já afetou 127 pessoas em todo o Pará, de acordo com informações da Secretaria Estadual de Saúde. A doença de Chagas é crônica e grave. Afeta o coração e o cérebro, levando à morte. Então, os sintomas da doença, ela está enquadrada num caso de febre. É síndrome febril que nós conhecemos na medicina. Então, geralmente, o que chama atenção aqui na nossa região, pela nossa experiência que nós publicamos nos trabalhos, é febre prolongada. Acima de sete dias é que a gente tem que pensar em doença de Chagas, porque ela é prolongada a febre. Então, depois aí tem dor de cabeça, enche o rosto, enche o olho, o inchaço, ele desce para o corpo, para as pernas, e a pessoa, às vezes, tem manchas no corpo todinho. A transmissão da doença muda de cenário e passa a se dar por alimentos contaminados. Engana-se quem teme só o açaí. Hoje, até no sorvete, é possível se contaminar. Ela é uma doença transmitida por alimentos. Por quê? Porque o alimento está mal higienizado. Quais são os alimentos? Todos. Todos os alimentos. O açaí, ele é mais visto porque ele está na mesa do paraense, de manhã, à tarde, à noite, mas todos os alimentos estão envolvidos. Então, precisa ter cuidado desde a colheita do fruto, no caso do açaí, do transporte, no armazenamento e no processamento, assim como dos frutos. Saber de onde vem aquele fruto, como você está comprando, higienizar os frutos bastante, ter cuidado, no caso, no armazenamento também de qualquer fruto. Então, o cuidado se estende para todos os alimentos. Os dados são alarmantes. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o município de Breves lidera o ranking com 45 casos da doença somente este ano. Para combater essa doença, é necessário conscientização. E para conscientizar, é preciso chamar a atenção. É daí, então, que surge a ideia de um jogo diferente, o chá game. Ele surgiu a partir de ações desenvolvidas em escolas, para crianças de primeira série, segunda série, em que a gente desenvolve ações, atividades como teatro de fantoches, atividades com gibis, de colorir. E a gente começou a perceber que as crianças, durante as atividades, elas se dispensavam bastante. E a gente percebeu que elas se dispensavam exatamente, muitas delas, para utilizar o celular, utilizar tablet, utilizar jogos eletrônicos. E a gente percebeu que talvez o desenvolvimento de um aplicativo para celular, em formato de jogo, fosse uma boa alternativa para a gente chamar a atenção dessas crianças para a nossa temática, que é a prevenção da doença de chaves. O jogo é uma adaptação do jogo do Super Mario, mas com cenário paraense e uma linguagem que a gente conhece bem, com direito até ao égua do nosso vocabulário. Na verdade, ele lembra o jogo clássico do Mario, que é aquele que a gente jogava lá nos anos 90, nos anos 2000, que é aquele joguinho do encanador, que ele tenta pegar as moedas, só que ele tem que se desviar dos obstáculos. No nosso jogo, é um jogo adaptado para a nossa região, em que a gente coloca cenários da nossa região, como ver o peso, como a estação das docas e as dificuldades também. Ele tem que conseguir pegar moedas, vencer os obstáculos. E o obstáculo, nesse caso, a gente colocou o barbeiro como o maior inimigo do nosso personagem principal e as fezes dele como uma ofensa a um ataque da parte do barbeiro. A brincadeira é tão divertida que atingiu um público inesperado, os adultos. A gente já levou o jogo em algumas escolas e a gente percebeu que a interação é muito mais positiva, as crianças realmente param para jogar, param para prestar atenção na nossa temática. Depois da nossa ação, a gente tem uma avaliação, a gente utiliza alguns indicadores e a gente percebeu que as crianças têm tido uma positividade, têm tido uma retenção de conhecimento com relação à temática muito maior do que a gente vinha tendo antes do aplicativo. E aí, além disso, têm alcançado adolescentes também, que não eram nosso alvo, mas a gente tem ficado muito felizes com a repercussão junto ao público mais adulto. Égua! E agora o assunto é educação ambiental. O descarte irregular de lixo gera problemas ambientais e paisagísticos. Na capital paraense, são notificados mais de 600 casos de despejo irregular por ano. Restos materiais de construção, entulhos, lixos domésticos e até eletrônicos podem ser encontrados descartados de forma irregular pelas ruas de Belém. Para combater esta prática, a Secretaria Municipal de Saneamento trabalha com a fiscalização e notificação destes casos. Essa fiscalização é feita através do 0800 e também na fiscalização diária, que já existe há muito tempo na Prefeitura, sempre existiu, faz parte do Código de Postura do município. Então, essa fiscalização é para coibir mais a descarga clandestina do entulho nas vias públicas. Sai a equipe daqui do departamento, visualiza o material descartado na via pública, passeio público, leito da rua. Diariamente, são feitas uma média de seis notificações em toda a capital paraense. Muitas vezes, são resultados de denúncias da população. Ela liga para o 156 e aí nós vamos ao local, fazemos a notificação e é dado o prazo para regularização. O limite de lixo que a Prefeitura é responsável por recolher é de um metro cúbico, o que equivale a aproximadamente uma caixa d'água de mil litros. Passando disso, a responsabilidade é do morador, que deve contratar uma empresa que possa recolher e destinar adequadamente este lixo. Se ele não o fizer, dentro do prazo estipulado, na hora da notificação, ele está sujeito à multa de 607 reais. Seu jesuíno trabalhava na reforma de sua casa quando foi notificado pela Cezan. Sua calçada estava cheia de entulhos de construção. A partir de agora, a gente vai aguardar o prazo que foi dado para ele de 24 horas, para a gente fiscalizar, vai ficar fiscalizando. Se ele não obedecer esse prazo, aí vai ser enviada uma multa para ele, 607,97 centavos. O valor da multa é o previsto pelo Código de Postura do município. Mas jesuíno se comprometeu em tirar o lixo dentro do prazo estipulado. Nós vamos ter que tirar hoje para não pagar uma multa. Estamos sabendo que paga uma multinha. Melhor tirar do que pagar uma multa. É cara a multa, né? É cara a multa, eu sei. Outro problema encontrado frequentemente pela fiscalização são os despejos irregulares feitos por carrinheiros, autônomos que trabalham no transporte de materiais. É dado pelo morador esse material. Aí nós fazemos a apreensão do carro, nós fazemos um documento para ele. Ele tem 60 dias para retirar esse carro. Ele tem uma multa para pagar de 160 reais. Se ele não pagar, aí ele perde o carro. O cidadão que se sentir lesado em caso de despejo irregular de lixo ou entulho pode denunciar gratuitamente pelo Disque Cezan 156. O canal também serve para tirar dúvidas a respeito de multas e descarte correto de materiais. E você pode interagir com a produção aqui do Nazaré Notícias. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e reportagens. Basta enviar pelo nosso WhatsApp, o número é 98802-3444. E você acompanha ainda nesta edição, Belém tem ação de combate à obesidade, os itens de segurança dos brinquedos, a festividade de Nossa Senhora Aparecida aqui em Belém. E voltamos com o Nazaré Notícias e ainda falando sobre saúde. A Organização Mundial da Saúde aponta a obesidade como um dos maiores problemas de saúde pública do mundo. A projeção é que em 2025, cerca de 2,3 bilhões de adultos estejam com sobrepeso e mais de 700 milhões obesos. Nesta terça-feira, o Hospital Jambitar realizou uma ação pelo Dia de Combate à Obesidade. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que a obesidade é um dos maiores problemas de saúde em todo o mundo. As projeções são de que em 2025, 2,3 bilhões de adultos estejam com sobrepeso e mais de 700 milhões obesos. A obesidade é uma doença crônica, é uma doença multifatorial e o risco é porque ela leva a outras doenças crônicas como diabetes, hipertensão arterial, dislipidemia, esteatose hepática, doenças cardiovasculares, que são as principais causas de morte no Brasil e alguns tipos de câncer. Mais da metade da população brasileira está acima do peso e essa é uma realidade aqui do estado do Pará. A população masculina está acima do peso, mais da metade da população brasileira, não só a masculina. Os níveis masculinos são um pouco maiores, mas a população masculina e feminina, mais da metade dela está acima do peso. Esses dados também são reais para a nossa realidade aqui de Belém. Então, a gente tem 54% da população de Belém acima do peso, 21% já está no grau de obesidade, quer dizer, são números muito elevados. Belém é a terceira capital em números de obesidade do Brasil. Muitas vezes é possível reduzir o peso com medidas simples, com a prática de atividades físicas e bons hábitos alimentares. A cirurgia para o tratamento da obesidade só é recomendada quando o índice de massa corporal é igual ou superior a 40 ou entre 35 e 40, quando a obesidade está relacionada a outras doenças. O objetivo é prevenir, prevenir a doença antes dela aparecer. Então, o paciente que já tem obesidade, ele deve fazer uma avaliação, porque provavelmente ele vai precisar de tratamento clínico, às vezes com remédio, e em casos selecionados com a cirurgia da obesidade, que é a cirurgia bariátrica. Mas a nossa orientação aqui é prevenir a doença. Para saber se o peso está normal ou se você está acima do peso, basta calcular o índice de massa corporal, o IMC. O cálculo é simples. É o peso em quilos dividido pela altura. Esse resultado deve ser dividido novamente pela altura. E o último resultado é o seu IMC. Resultado entre 18,5 e 25 indica que o IMC está normal, de 26 a 30 sobrepeso, acima de 30 obesidade. A primeira coisa é você conhecer a doença. Então, você precisa se informar, você precisa fazer o diagnóstico, o seu diagnóstico nutricional. Então, você precisa conhecer o que é o índice de massa corpórea, calcular o seu índice de massa corpórea, que é um índice que a gente utiliza para avaliar se o peso está adequado para a altura. Então, procurar o seu médico, procurar o seu clínico, fazer uma avaliação, e se necessário, ser encaminhado para um especialista para tratamento da obesidade. Larissa descobriu que está acima do peso. Precisa perder 7 quilos. Para ela, o sobrepeso preocupa. Tenho medo de engordar excessivamente e que fica cada vez mais difícil emagrecer, porque já é difícil você quando está com sobrepeso. Quando você excede, chega no nível de obesidade, cada vez fica mais difícil. Então, eu tenho muito medo. Referência em assistência de média e alta complexidade no sudoeste do Marajó, o Hospital Regional Público em breve está em campanha internacional do Outubro Rosa em combate ao câncer de mama. A programação segue até o dia 30 com ações de saúde, caminhada, palestras, apresentação de vídeos educativos, distribuição de folders com orientações sobre a doença e o agendamento de mamografias para colaboradoras, acompanhantes de usuários e mulheres da comunidade local. Carolina Guimarães tem mais informações. A programação segue até o dia 30 deste mês com agendamento de mamografias e também palestras sobre o câncer de mama. No dia 29 de outubro, acontece a grande caminhada do Outubro Rosa, que busca conscientizar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. A concentração acontece às 17 horas em frente ao Hospital Regional de Breves. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Redenção, no sudeste paraense, a previsão é de tempo ensolarado sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima deve ficar entre 22 graus com máxima de 30 graus. Já em Labria, no estado do Amazonas, o sol aparece encomberto por nuvens com pancadas de chuva. A temperatura deve ficar entre 24 e 26 graus. Em Salinópolis, no estado do Pará, o dia amanece com sol com berco por nuvem sem previsão de chuva. A temperatura mínima pode chegar a 27 graus com máxima de 35. Segundo uma pesquisa do Greenpeace, cerca de 74% dos brasileiros são a favor de ações que reduzam o espaço ocupado por veículos nas ruas. A pesquisa foi realizada com 298 entrevistados de 16 anos ou mais em 132 municípios em todas as regiões do país. A pesquisa teve três perguntas sobre o assunto. De acordo com os dados, a maior aceitação foi a redução do número de vagas para carros nas ruas, que teve apoio de 47% da população. 41% foi contra, 9% indiferentes e 3% não respondeu. A segunda maior aceitação pelo público foi a diminuição do número de faixas para carros nas rodovias. O fechamento de determinadas ruas para carros que corresponde à terceira pergunta foi a questão que teve a maior resistência. Entre os brasileiros, 36% foram a favor e 52% contra a medida. Hoje, o Movimento República de Emaús celebrou seu aniversário de 46 anos na Praça da República com diversas entidades que atuam na garantia e na defesa dos direitos de crianças e adolescentes que compõem o Fórum Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente dentro da programação do Quarteirão da Infância organizada pelo Fórum. A programação contou com atividades educativas, lúdicas e artistas para crianças e uma apresentação do grupo musical do Emaús. O movimento foi fundado em 1970 por um grupo de jovens da periferia de Belém sob liderança do padre Bruno Sec para acolher fraternalmente os meninos vendedores do vero peso. Atualmente, o movimento atua em várias frentes de trabalho como na promoção e na defesa dos direitos humanos. Uma feira do setor varejista realizada em Belém discutiu os desafios e as alternativas para manter o mercado de supermercados em época de crise econômica. Demissões, diminuição no número de vendas, baixo estoque são algumas das características que ouvimos atualmente sobre o mercado de varejo. Uma realidade que de acordo com o especialista em vendas professor Cláudio Tomagnini nem é tão atual assim. Desde que o Brasil é Brasil e eu fui buscar algumas reportagens matérias jornais da década de 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000 até os dias de hoje. Falando de crise. Então, os momentos o Brasil nunca mais superará isto, o Brasil está com dificuldade, o dólar aumenta, e é curioso porque isso vem desde a década de 30. Então, sempre, sempre, a gente encontra os cavaleiros do apocalipse falando sobre a crise e dizendo que esta crise aqui é a pior que eles já viram. O assunto foi tema da primeira palestra da Supernorte, evento que reúne centenas de profissionais do segmento de supermercados no hangar convenções e feiras da Amazônia em Belém. Nesses últimos oito meses, dez meses, eu fiz palestra com pelo menos uns 10, 15 economistas. Tem desde o cara que vai apologia ao caos até o que mostra alguns caminhos. E é muito interessante quando você pergunta para empresário, eu vivo conversando com empresários, como é que está? Está quase. Você pergunta para os funcionários, ele fala, cara, estou com um custeado da empresa, foi o trabalho. Para o presidente do sindicato das empresas de supermercados do Pará, é tempo de esquecer as dificuldades e olhar para soluções. Dificuldades no momento têm sido muitas e variadas. Agora, soluções também têm muitas. Nós precisamos fazer muito gastando pouco, fazendo ajustes nos custos e negociando com as fornecedoras e trazendo produtos de época e fazendo com que o fornecedor melhore um pouco o custo também, melhore a margem para que nós consigamos acompanhar o mercado e que o consumidor consiga ter um pouco de folga. A recomendação do especialista é que tanto o grande quanto o pequeno empresário tenham uma mudança de comportamento. O grande problema está no comportamento empresarial, onde eu fico reclamando insistentemente sobre crise e esqueço de preparar a minha equipe para isso. O que nós estamos vivendo é uma coisa chamada tempos normais. Nós vivemos uma benéfice fantástica durante 10, 12 anos de demanda reprimida. Então, era um mercado de fartura, era uma beleza. Tudo que se colocava vendia, as pessoas de todas as classes sociais compravam os produtos. No momento, agora, é a nova economia se vingando da velha economia. É uma nova economia do quê? De muito mais competição, de muito mais restrição. É onde as pessoas agora pensam, não agem com o impulso que agiam daquela outra forma no passado. Elas fazem comparações e é óbvio que continua ainda valendo o conceito de valor. Não é o produto mais barato que vai privilegiar. É só verificar o seguinte, as marcas líderes elas são as mais caras. E por que elas fazem isso? Porque elas sabem que elas têm que fazer a lição de casa. Elas têm que se preocupar com o ponto de venda. Elas têm que se preocupar numa boa arrumação com uma equipe de trade marketing, que é a equipe que coloca as coisas lá para funcionar. Elas têm que montar mais estratégia, elas têm que planejar melhor e é mais do que isso. Elas têm que ter pessoas comprometidas. Ajudar empresários e empreendedores a descobrirem oportunidades. É o que pretende a Supernorte 2016. Além de todos os círculos de palestras e da programação de capacitação, o evento reúne durante três dias de feira 80 expositores. E a expectativa da organização é que sejam gerados cerca de 40 milhões em negócios. É tempo de pensar em soluções. A gente está vendo muita gente incompetente, sem capacidade de competir, está tendo que realinhar todo o seu negócio, seu mix negócio e voltar a ter aquilo que foi a origem do início da sua empresa. Foco, o atendimento, a diferenciação, a especialização e a diferença que eu vou fazer na forma que eu vou te tratar. Provavelmente o presente para este dia das crianças já foi entregue, mas é sempre importante ficar atento e checar os itens de segurança dos brinquedos. O Inmetro Pará realizou uma fiscalização em brinquedos comercializados aqui em Belém. Vamos conhecer os principais itens de segurança que devem ser observados. São muitos os brinquedos, variados no tipo, tamanho e para a alegria dos pais nos preços também. Mas olhar só o preço não deve ser medida. Muitas vezes o barato sai caro e o Inmetro orienta. O problema todo é que essas pessoas não estão comprando mais os brinquedos em lojas idôneas onde emitem recibos, notas fiscais e outros documentos que comprovem um momento em que a criança sofreu algum risco à sua saúde. Então ele vai ter os dados como o endereço do fabricante, o CNPJ, o saque do telefone e outros. E o brinquedo comprado na rua não tem nenhuma garantia ao cliente. Na hora de comprar brinquedos para as crianças nesse dia 12 de outubro é importante a atenção para não acabar com a brincadeira. Ele precisa prestar atenção na marca do fabricante, no selo do Inmetro, se ele está na língua portuguesa, porque esses brinquedos que vêm na língua inglesa são todos piratas, ele não tem tradução nenhuma, então você já caracteriza quando o brinquedo está na língua inglesa ou em qualquer outra língua espanhola, italiana, o brinquedo se torna pirata. E você tem que ver também a faixa etária da criança que é importante porque muitas vezes o pai e a mãe compram o brinquedo, mas não verificam que ele está dando aquele brinquedo e não verificam também aquela faixa etária que é proibido para crianças menores de 3 anos. É quando ocorrem os sinistros, os acidentes de consumo com uma criança que engole uma perna de brinquedo, uma criança que se enfoca num barbante e uma criança que engoliu uma bateria ou um ímã de um brinquedo. Então, esses brinquedos na hora de comprar ele tem que ser prestar bastante importância a essa faixa etária pois ela não pode ser dada a uma criança menor de 3 anos. Sim, observa de acordo com a idade da criança. Se tem o selo não oferece nenhum tipo de perigo para a criança de acordo com a idade. Sente, preste atenção nesses detalhes. Aqui no Paral o Inmetro intensifica as fiscalizações dos brinquedos em datas comemorativas como o Natal e agora o Dia das Crianças. em uma semana de operação seis empresas foram autuadas. Isso porque apresentavam irregularidades que prejudicam o consumidor e principalmente as crianças. As autuações elas vão ser da forma seguinte o empresário que vendeu esses brinquedos com algum problema no Inmetro ele tem dez dias para apresentar nota fiscal lá na repartição pública. Se ele não apresentar ele vai ser autuado juntamente com o próprio fabricante que fabricou este brinquedo porque o prazo de comercialização para fabricante importadores e comércio varejista acabou em 2010. Então nós estamos fazendo essa fiscalização que é uma fiscalização de âmbito nacional é uma operação especial ao Dia das Crianças em todos os comércios que vendem brinquedos como lojas shopping center comércios pequenos no centro da cidade. então é importante falar isso ao consumidor que essas lojas não ficarão impunes elas com certeza serão autuadas na forma da lei a multa podendo ir de 100 a 1 milhão e meio de reais. no decorrer da história a tuberculose vitimou milhares de pessoas e para prevenir crianças sadias filhas de pais doentes surgiram na sociedade os preventórios internatos que acolhiam essas crianças aqui em Belém até hoje existe o preventório Santa Teresinha que recentemente foi revitalizado e reinaugurado com um novo projeto. Com a nova fachada nem se imagina que este lugar tem mais de 60 anos a revitalização modificou além da estrutura trouxe um novo regime para o preventório hoje as crianças recebem uma formação humana de cunho educacional e social essa instituição na verdade ela foi fundada por um grupo de amigos dentre os quais estava a minha avó com o passar do tempo eu assumi na verdade aqui em 96 em 96 quando eu assumi ainda era um internato mas dessa feita já não mais afastando da tuberculose mas a questão de crianças que vinham carentes do interior que não tinham onde morar e ficavam aqui quando eu assumi eu troquei e passei a atender regime de creche 8 horas sempre no regime de contraturno com a escola um turno as crianças ficavam na escola e outro turno ficavam comigo mas apenas e tão somente recebiam alimentação faziam o dever de casa e ficavam aqui fazendo brincadeiras e tal mas nada muito científico tudo muito empírico com o tempo esse modelo ele funcionou de 96 a 2009 em 2009 a gente resolveu mudar o rumo da instituição e depois de um tempo a gente resolveu fazer firmar um contrato de locação do espaço que a Seduc já ocupava e passamos a receber recursos financeiros pela locação do espaço da escola com esses recursos nós reformamos a parte de cima onde hoje está instalado um projeto que a gente chama de centro avançado de empreendedorismo social recém inaugurado o espaço acolhe 120 crianças além das atividades elas recebem acompanhamento nutricional com alimentação equilibrada a gente entrou no prefeitório fazendo um diagnóstico primeiro para entender mais ou menos como é que essas crianças estavam nutricionalmente e a partir daí a gente criou um cardápio que atendesse o que o Ministério da Saúde preconiza o que o MEC preconiza para a alimentação escolar e atendendo a necessidade nutricional deles a cozinha também foi adaptada por oferecer cursos de culinária dentro do projeto de empreendedorismo social na área de saúde serão atendidas as crianças e seus responsáveis e o Sesupa idealizou com a gente um projeto onde a gente pudesse ter atender as crianças sempre atender crianças carentes mas dar algo muito mais do que simplesmente estar aqui com elas dando apenas alimentação e fazer o dever de casa eu queria mais e esse mais veio justamente com esse projeto esse projeto ele é fincado em um tripé saúde, educação e empreendedorismo na área de saúde os alunos da área de saúde do Sesupa com seus professores vão dar expediente aqui agora a partir de outubro já deve estar começando todas as áreas da saúde odonto medicina fisioterapia nutrição enfermagem então farmácia então eles vêm os alunos do Sesupa vêm pra cá com seus professores pra integralizar a carga horária e atendem as nossas crianças e seus responsáveis o novo Preventório conta com o apoio de voluntários todo o trabalho feito aqui é gratuito porque o espaço é uma associação civil sem fins lucrativos o trabalho do Preventório ele tem um diferencial né então isso chama atenção que é o tripé em que o Preventório se propõe que é de educação empreendedorismo e saúde então assim acaba que com esse tripé extenso na verdade a gente consegue reunir por exemplo eu consegui reunir a minha família inteira aqui dentro né então isso foi uma coisa que chamou muito a atenção em trabalhar com as crianças também tem uma coisa que é muito legal muito diferencial que o Preventório vai procurar dar excelência pra essas crianças de uma escola estadual então assim elas não vão se limitar só ao ensino da escola elas estão aí tendo uma oportunidade imensa de excelência de estudo A alegria das crianças é o reconhecimento de todos quem se dedica tanto tempo por este lugar se enche de orgulho Preventório é muito bom eu estou aqui desde 97 né tenho uma história já de 19 anos aqui então a gente procura dar o nosso melhor para as crianças né pra que a gente possa fazer um futuro melhor pra todos eles né aqui a criança entra a partir das 8 horas hoje tem a merenda tem o almoço né tem a merenda da tarde também já vai pra sua casa já praticamente jantado olha o Preventório pra mim é como se fosse minha segunda casa entendeu a gente cuida zela pelo espaço principalmente pelas crianças né que eles tenham um espaço local que venha não somente estudar né mas criar uma relação com o professor com as pessoas que aqui trabalham mas quem fez parte dessa história sabe o quanto mudou fundado na década de 30 o Preventório acolhia crianças sadias filhas de pais tuberculosos aqui elas passavam a infância para prevenir a doença os arquivos mostram aquele tempo a capela do Preventório foi inaugurada na década de 60 aqui eram realizados batizados primeiras comunhões e até casamento dos internos com o passar dos anos esse espaço se manteve o mesmo pela estrutura e pelo mobiliário é possível perceber que a capela respira história a presidente da casa teve sua história aqui na foto dos internos uma criança se destaca pela vestimenta diferente nós temos aqui uma vocação religiosa latente em todos nós todo mundo que trabalha aqui sendo ou não sendo católica ele tem uma vocação religiosa olhar pelo outro com o olhar da religião e as crianças aqui são evangelizadas nós temos uma capela aqui embaixo meus filhos fizeram primeira comunhão aqui foram batizados aqui eu fui primeira comunhão aqui então tem toda uma história do prédio da história e o nome que continua Santa Teresinha em homenagem a ela com o surgimento da cura da doença os preventórios foram extintos contudo em Belém o espaço foi mantido em regime de creche até 2009 este ano o lugar foi reinaugurado como um centro avançado de empreendedorismo social eu estou achando uma coisa muito bacana porque pelo menos outras crianças que não tem oportunidade de aprender aqui tem melhor aprender aqui em outros colégios que não tem desse esse projeto né aprendo a estudar a fazer dever matemática português informática e Igor tu gosta de passar o dia inteiro aqui? sim eu acho legal de brincar aqui porque conheço vários amigos e tem nem uma quase nem uma criança tem essa oportunidade que a gente tem melhor estar aqui ou estar lá na sua rua? melhor estar aqui assim como Nossa Senhora de Nazaré Nossa Senhora Aparecida também recebe homenagens de devoção no mês de outubro aqui em Belém a paróquia dedicada a ela realiza sua festividade conta a história que a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada há cerca de 300 anos é uma história então que já vai completar em 2017 300 anos né então está aí no coração de todo o povo brasileiro e a nossa missão de paróquia é fazer com que as pessoas conheçam a sua história a história tem ligação com o Rio Paraíba né quase 300 anos atrás quando havia uma grande fome na região e esses pescadores nada pescavam até que no dia então saíram para o alto do rio a fim de pescar e nada pescaram em determinado momento eles puxaram a rede né e veio muita folha muita coisa e veio algo cheio de barro eles limparam aquilo e aquilo se revelou como um corpo de alguma coisa né enfim continuaram então em busca da pescaria e em determinado momento eles jogaram a sua rede e nisso a rede veio então cheia de peixes e eles consideraram aquilo um milagre depois agora de novo a rede e veio agora algo como uma bola de lama de lodo né limparam aquela bola de lodo e aquilo então se revelou uma cabeça um rosto então eles pensaram tem alguma coisa a ver com aquele outro objeto que nós encontramos é quando eles unem as duas partes e percebem então que forma o corpo de uma mesma imagem e a dúvida agora de quem é essa imagem então eles viram no pé da imagem alguns anjos e as mãos em oração e eles logo então concluíram a imagem de Nossa Senhora a imagem que representa a padroeira do Brasil e dos pescadores é na verdade uma imagem de Nossa Senhora da Conceição que pela pesca milagrosa logo foi chamada de Aparecida das Águas quase 300 anos se passaram mas a devoção se fortalece cada vez mais essa Aparecida com a nossa mãe né a nossa senhora antecede por nós tudo que vem dela é com bênçãos com graças com louvores a gente tem e a minha vida sem ela eu acho que na nossa vida sem ela não seríamos nada né Dona Maria atribui à intercessão da padroeira uma grande graça alcançada pela cirurgia que eu fiz meu marido e quando eu saí vim agradecer para ela então nos pés dela chorando né que até hoje eu me emociono mas ela me dá muita força como todos nossa senhora nossa senhora do perpétuo socorro nossa senhora de Nazaré mas confio nela mesmo em todos só tenho mesmo mano aqui agradecer a ela a Deus são muitos os devotos de nossa senhora Aparecida em Belém a igreja dedicada a ela fica no bairro da Pedreira um lugar que seu Dutra visita frequentemente que a fé que a gente tem na Nossa Senhora e todo o tempo que passo aqui eu dou uma entradinha e a porta estando fechada ou não eu entro pelo lado e vejo as pessoas também todos rezam aqui eu acho que cada um tem a sua fé eu agradeço peço principalmente para aquelas pessoas que necessitam mais do que nós né a gente não deve pedir somente para nós pedimos para as pessoas também pedimos para ter paz dentro da família neste ano a festividade da igreja tem como tema Virgem de Aparecida ensinai-nos a ser misericordiosos e chega ao seu último dia de programação na noite desta quarta-feira hoje então o grande dia da Padroeira principal do Brasil como todos sabem começando pelo Papa Pio X que justamente ele oficializou o título de Padroeira do Brasil hoje nossa paróquia está em festa por isso agora meio dia a segunda missa aqui em nossa matriz com uma grande participação dos fiéis todos se citam convidados e logo mais às 18 horas também missa solene de Aparecida com uma grande participação sendo que após essa missa das 18 horas haverá a grande processão luminosa aqui em nosso bairro levando oração e muitas bênçãos para todo o bairro da pedreira então desde já sinto-se convidados para prestigiar a nossa festividade e celebrar a Padroeira do Brasil e Padroeira então dessa paróquia que já tem 74 anos de existência aqui na Arquidiocese de Belém a imagem de Nossa Senhora Aparecida da Igreja é uma réplica da original que se encontra no Santuário de Aparecida no interior de São Paulo uma das características que chama a atenção nela é a sua cor preta a história conta que a imagem nem sempre teve essa coloração o escurecimento é atribuído ao tempo embaixo d'água e ao efeito da fuligem das chamas de velas que foram acesas ao seu lado um processo que fez com que a imagem da Mãe de Deus e Padroeira do Brasil ficasse assim bem parecida com muitas Marias e Mães Brasileiras Oh Virgem Santa rogai por nós pecadores junto a Deus Pai e livrai-nos do mal e das dores que todo homem caminhe tocado pela fé só lembrando a programação do Círio Musical de hoje é a Banda Dom e a TV Nazaré transmite ao vivo a partir das sete e meia da noite E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens você envia pelo nosso WhatsApp o número é 988023444 mas se você quiser rever nossas reportagens você pode acessar o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acessar a nossa página no Facebook O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição Até lá! Tchau!